A hora, atrás. Hoje é um dia perfeito para ser feliz. A felicidade são momentos. São como pequenos balões que nós outros padrinhos assopramos. Se parece um balão e depois se esfuma. A seguir, o êxito é a suma de pequenos esforços repetidos dia após dia. Muito importante. Todos nós outros estamos orientados para o êxito. Mas à hora, reflitamos neste slide. O maior projeto de todos nós outros é aquele em que eu posso trabalhar. É em ti. Em ti. Em nós outros. Vamos trabalhar muito no nosso projeto personal. No nosso projeto de ser humano. E, naturalmente, as pessoas que nos rodeiam, as pessoas que nos circundam, o sentem, uma energia, uma força interior. E essa força interior é aquela que leva a cliente a acreditar em nós. Aqui está, eu penso que se diz em espanhol, o lobo, não? Lobo. Sim? Lobo. Tenho cuidado com a piedra que balanças, oi. Poderia ser lá mesmo. Piedra com lá que tropeças, manhã. Reflexões. Minhas intervenções, não só em espanhol, que há muitos anos, pastor, e invita para isso, atendendo aqui em Portugal, o pastor do Mismo, em muitas empresas, é sempre refletir. Refletir. Quanto mais nós outros refletirmos em nós próprios, em nossas propicções, maior valoração nós teremos. Todos os dias, há algo diferente. Todos. Toma caminhos distintos. Tira-no com o não tecido, renueve o teu vestibular, desordena algum das suas rutinas e prove a entrar em lugares novos. Capiderno, és o grande caminho para lugares novos. Com muito esforço, de toda a empresa, de todas as pessoas que trabalham, de todo aquilo que é este Congresso, que é, não uma ação de Martim, mas muito superior. É uma missão de nos darmos a vosotros. Não esperando que nos deem nada, mas que reconheçam o valor de Capiderno. A vida te vai a poner piedras, e muitas, em teu caminho, depende de ti do que haces tu aves. Uma parede ou uma ponte? Todas as pedras vão ser uma ponte, nunca uma parede. As dificuldades da vida são as oportunidades que nós outros temos pela frente. Vamos a ser puentes entre estas dificuldades. Se o caminho é difícil, é porque caminhas na direção correta. Acabemos com a situação de uma pessoa que não tem sorte, nenhuma, não. A sorte não existe. A sorte é a confluência de conhecimento e oportunidade. Capiderno vos dá a oportunidade e vos transmite e transfere todo o que é? Todo o conhecimento necessário para que as duas vão confluir, vão fluir para o único ponto, o ponto de lo esse. O que separa ou uma ou um as pessoas não são as diferenças, são os valores. Uma borboleta. Vê-se a dificuldade quando rasteja. Uma lagarta, se diz lagarta. Uma? Lagartina. E depois, há um momento em que ela sente que está escorrendo com os seus índios. Estou-lhe falando de noviço da seda. Certo. E depois se mete num casulo. Ali, um casulo. Aí se vai dar um processo de transformação bioquímica. e aquele pequeno ser que tinha uma perspectiva a rastejando, se cambia, se cambia, e se muda, transforma, e depois se cambia numa borboleta. La perspectiva de visão de uma borboleta é diferente quando nós vamos vencer com as dificuldades. Na vida, todos nós outros podemos ser borboletas. Todos podemos voar para ter novas perspetivas de tudo aquilo que nos está a acontecer. Preocupar-se nunca me irá lá a realidade. Mirem-na coisa. Em termos neurómatos, preocupação é pré. Quer dizer, previamente, antecipadamente, está ocupado. Se está ocupado, nada lá entra. Por isso, não sejais preocupados com nada. Viveis o momento presente intensamente. A vida é presente. O futuro é projeto. O passado é uma referência. Jamais tomas decisões permanentes sobre emoções temporais. No momento, reconhecer as emoções é muito importante. Já há lá, em Trescina, recebe um desenvolvimento personal, no momento, se habla muito da importância das emoções temporais. E glorificar é responder para a inteligência. É muito importante. muitas pessoas que dão valor a coisas muito pequenas que não merecem a pena. A vergonça só no cito para perder oportunidades. Não tenho vergonça de avalar. Deve ir até aqui a avalar com os outros. Dizem o que eu quero. Perco a vergonça. Crie oportunidades. Muitas vezes não se há com o cliente porque tem vergonça de oportunidades. Para é oportunidades. Lá esperança é desejar que algo suceda. Lá fé é estreia que vai suceder. E lá valentia que vós outros sois todas valentes é acerto que suceda. Vamos ser valentes. Vamos ter a esperança. Isto não é uma esperança neste Congresso. não é ter fé somente com os resultados de todas as nossas soluções. É com valentia a ser com os produtos de que a vida e com as soluções a ser para que suceda. Está em nossas mãos. Confia em lo que sientes mais que em lo que piensas. até Paco Chopra. É um autor muito, muito, muito importante para todos os outros leis. Tem pensamentos e tem reflexões com os médicos espetaculares. Quando o conhecimento cresce, na oportunidade aparece. Isto é o que há sempre. Há sempre porque todo o conhecimento que nós obtenemos uns com outros não só o conhecimento dos planetas que aqui vêm a hablar. De todos vós outros e lá nas comidas redondas na parte de tarde és importante o conhecimento. Não temos vergonza. Ninguém vai errar. São nestas experiências vivas que nós outros necessitamos. Um sábio disse, quando podes contar a tua história sem derramar lágrimas sabrás que por dentro já te curaste. Não merece a pena de chorarmos eles que estão curados. Lo que sentimos é o crescimento, o vidro da águila. É o sinto que tem que viver mais anos. Então tomamos a decisão de 150 dias. La vida é de uma viagem. Não o destino. Não acredite no destino. Mas há carica desta viagem linda, de uma energia que está prisioneira dentro deste corpo físico. Eu espero que esteja prisioneira para o saia, mas o que é já lá é que é uma viagem que estou fazendo. Uma viagem de sublimação, de evolução, de transformação, de câmbio. Nunca seja esclavo do teu passado se não arquiteto do teu futuro. Aqui são arquitetos do futuro, não são esclavos do passado. Aqueles que não compreendem, não abraçam, as soluções escapiderem, são esclavos do passado, porque não querem sair de suas vendas de conforto para ser arquitetos do futuro. Deixem que a vida fluia, morrindo, fluia. E, por fim, pensa positivo. Ser positivo és uma pessoa que vive intensamente ou não presente a todos vós vos deixo uma mensagem final. Sejam pessoas muito, muito positivas. Pouco interessa a pessoas que por vezes gostam muito de chafordar como os suínos, os que por vezes andam no chiqueiro todos e então chafordam desculpem ao tiendo a mierda do pensamento. Acabou. Não. Vamos todos, mas todos, pensar. Nós outros somos pessoas que pensamos, que sentimos e que somos. Muchas muito muito e muito bom, não? Outro aplauso, porque se me merece. Obrigada, Joao Muito bom Estamos para cima, com pensamentos positivos Que de isso se trata a vida A vida dá sorpresas e sorpresas agradáveis Sim, a canção também Bom, vamos continuar